O trabalho feito em crochê por uma pessoa é muito bonito e precisa ser valorizado, mas quando é confeccionado por várias mãos, se torna ainda melhor. Isso foi o que se viu nesse feriado nacional Dia da Consciência Negra, nas proximidades da Expo Arte de Rua, ao redor das Termas Antônio Carlos. Foi realizado um trabalho coletivo pelo grupo Crochê na Praça Poços de Caldas. A gente começou a produzir os quadrados em parceria com a Moreco e a Barbão Fio e aí a gente foi produzindo, foi chamando mais crocheteiro para participar e aí o objetivo aqui então é justamente tornar pública essa nossa união, a nossa arte e também presentear a cidade, que foi o aniversário de Poços dia 6 de novembro. Uma interação urbana, então a gente uniu todas as crocheteiras, cada uma fez um square, que é o quadradinho da vovó e aí vai ficar. É uma arte permanente, mas que ela também é feita de algodão, então com o tempo ela também vai acabar saindo. Não interfere em nada o crescimento, o procedimento todo pros limites com a árvore e ela está aí para agregar, né? Agregar tanto aqui na feirinha, agregar a cidade, é um presente para Poços. A obra coletiva chamou a atenção de quem passou pelo local e até mesmo dos artesãos que trabalham na Expo Arte de Rua. Um artesão só faz coisas lindas, mas juntar todo mundo, olha que perfeição que fica. Acho que crochê é muito amor, é muito amor. Mostrar um pouco do trabalho do artesão com o crochê, né? Então tem um trabalho belíssimo, diferenciado e que realmente como você deve ter colocado lá, mostrou, é lá perfeito, perfeito. E veio prestigiar também a nossa feirinha, né?